Música Um dos mais importantes espaços esportivos do Piauí reaberto para um dos eventos mais aguardados, os Jogos Escolares Piauienses. Na abertura oficial do evento, todos os atletas, jovens de 12 a 17 anos, os talentos do esporte. É uma sensação muito gratificante, principalmente com todo o esforço que eu já me dediquei nesse esporte, a todos os lugares que o vôlei me trouxe, inclusive aqui, é a primeira vez que eu estou nesse lugar. E ao mesmo tempo que é gratificante, é encorajador, porque só reforça meu pensamento, que realmente eu quero seguir essa carreira. E o esporte ajuda a salvar vidas, né? Com certeza, salvou a mim, inclusive. Uma grande abertura com música, dança, um pouco da cultura nordestina. Participar dos Jogos Escolares é uma porta que se abre para novas oportunidades no mundo do esporte. Essa parceria da Secretaria dos Esportes e da Secretaria da Educação, para mostrar que esporte e educação estão totalmente alinhados. O esporte, ele é uma grande ferramenta educativa de construção de caráter dos nossos alunos, formação de lideranças. Os Jogos Escolares Piauíenses reúnem pela primeira vez alunos de escolas públicas municipais e atletas com algum tipo de deficiência, inclusão, oportunidade, talentos em 18 modalidades. São 60 atletas paraolímpicos. Os Jogos Escolares Piauíenses reúnem dois pilares fundamentais para a cidadania, o esporte e a educação. Em 2023, no Piauí, um público recorde de inscritos. 2.300 alunos participam da competição. Eles vão disputar 18 modalidades esportivas. Ao todo, 32 municípios são representados aqui. Bom, nós temos a participação de mais de 200 atletas, mais de 180 escolas estaduais, mais de 50 escolas municipais, temos também escolas particulares, institutos, enfim, nós temos a maior participação dos Jogos Escolares nesse ano de 2020. Os alunos classificados vão representar o Piauí nos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paraolimpíadas Escolares. Nós já estamos muito felizes, primeiro com essa reabertura do ginásio, e a previsão é que no segundo semestre a gente tenha um calendário de eventos, tanto culturais quanto esportivos. A gente está trabalhando para que esse equipamento, que tem uma memória efetiva em todos os piauienses, seja devolvido à sociedade piauiense. A gente vê um equipamento como esse, um grandioso equipamento público, sendo administrado através de um contrato de parceria público-privada. Durante os anos, a gente viu, em alguns momentos, uma dificuldade, principalmente na pandemia, quando os eventos presenciais reduziram realmente a possibilidade de exploração e de uso desse espaço, que é o Verdão. Mas agora a gente está aqui num momento realmente muito feliz de Teresina e do estado do Piauí. Além das escolas municipais, nós temos aqui os parapléticos, ou seja, as pessoas com deficiência. Ou seja, pela primeira vez na história dos Jogos Escolares Estaduais, nós estamos tendo essa participação maciça, efetiva, das pessoas com deficiência. Isso é mais uma prova que o trabalho da secretária de Esporte é um trabalho eficiente, juntamente com o secretário de Educação, e tendo o apoio do nosso governador, que é peça fundamental, porque acreditou nessa parceria e, sobretudo, fez investimentos maciços para que esse encontro pudesse ter essa participação, não só da estudantada, das escolas privadas, mas das escolas do município, das escolas particulares, mas também das pessoas com deficiência. A trajetória no esporte começa bem cedo. Crianças que praticam judô participaram da solenidade de abertura. Muito bom, muito ótimo. A gente se sente muito bom, muito ótimo, muito legal. Você gosta de praticar o judô? Sim, muito. Por estar aqui com vocês, toda vez, junto com nós. E aqui você.